O que eu vou falar hoje é sobre o que acontece em áreas ocupadas por gente, áreas protegidas, a gente pode pensar em terras indígenas, a gente pode pensar em reserques, unidades que existem humanos lá dentro, do ponto de vista de duas formas, uma é com a área lá fora desmatada e também com a área dentro, o povo lá dentro, a população está crescendo e o que é a influência de todos esses alimentos na população humana e também na população dos animais e na cobertura vegetal. Isto aqui é um exemplo do Xingu. Isto é a área indígena do Xingu e ao lado é aquelas plantações enormes de soja que encontra quase toda aquela área do sul. Então, se a gente pode fazer a pergunta, por exemplo, o que é que aconteceu aqui dentro uma vez que essa área aqui fora foi desmatada? O que é o impacto disso na população dos animais, na população humana, na cobertura vegetal daquela área? E isso é importante por causa que estas áreas aí é uma das áreas que ainda tem cobertura vegetal natural numa grande escala. Se a gente olha o nível do mundo, uma grande parte do nosso mundo é coberto para a agricultura, não para áreas naturais. 10% para gel, 3% para áreas urbanas e na realidade são 47% cobertos para áreas de vegetação natural. Isso a nível mundial. Os índios ou povos indígenas em geral, a nível mundial, os ocupem, morem em quase 20% da superfície da nossa terra. São ocupados por povos indígenas, seja da África, da Ásia ou da África, do Brasil. Existem muitas pessoas, não é pouco, 300 a 500 milhões de pessoas a nível mundial são povos indígenas. E tem 5 mil povos diferentes. Nessa parte aqui, acho que já apresentou isso várias vezes aqui no SMBio, então você vai passar um pouco mais rápido nos próximos slides, para chegar no ponto da modelagem. Isso nós sabemos de uma forma geral. Em Amazônia, uma grande parte da área das terras federais são terras indígenas, não são terras de proteção integral. 20 a 26% da Amazônia é área indígena. E tem várias propostas que estão incluindo essas terras, como em planos nacional de conservação. Essas áreas têm muita biodiversidade, mas eu estava conversando hoje com o Marcelo, que na realidade a gente não sabe nada sobre elas. Do ponto de vista do SMBio, a gente quase que não sabe o que é que os animais que existem nessas áreas indígenas. Então, para nós aquilo é um black box que a gente consome, áreas desconhecida. Essas áreas também não são só para a proteção da biodiversidade, e na realidade nem são para isso. São para a sobrevivência desse povo. Então, se nós queremos saber no nosso trabalho, o que é que acontece com as relações entre o povo e os animais dentro dessas áreas? E o que é que nós podemos criar de um certo ponto de vista em políticas públicas para tentar amenajar o que acontece nessas áreas? O trabalho, uma grande parte do trabalho, o trabalho de campo, foi feito na Guiana Inglesa e também uma certa parte em Roraima, ao lado da Guiana Inglesa. Então, se eu vou falar um pouco sobre os dados, sobre as informações que a gente usarem para criar o trabalho de modelagem. Para vocês que já escutarem isso várias vezes, tem muitas informações novas que é sobre a modelagem. Então, tem novidades. Mas para vocês que não conhecem o trabalho ainda, durante o trabalho temos um foco no mundo que a gente chama um mundo espiritual, que é um mundo espiritual dos povos indígenas, que é desse mundo que as regras que eles usam para controlar e direcionar as relações deles com o meio ambiente, vem da religião, da religião deles, da religião indígena. É por isso que nós vamos incluir a religião, a religião indígena, no nosso programa de modelagem e nos nossos cenários que vão chegar para o futuro. E o trabalho de campo, uma coisa que é inovadora também, é que a maior parte do trabalho de campo foi feito para os indígenas mesmos. A gente treinava em 330 e poucas pessoas na Guiana Inglesa para coletar todas as informações que a gente usam para validar a modelagem, os modelos que estamos usando. Então, com eles, a gente conseguir um nível de informação que normalmente é impossível conseguir. Por exemplo, nós trabalharem numa área de 48 mil quilômetros quadrados, a área de Várzea, a área de Serra de Nablina, a área de Savana, de Serrado, e nós desenharem um sistema para contar todos os animais, ou uma grande parte dos animais, no caso, 300 espécies, nestas florestas, no Lavrado, na Várzea, tudo isso. Eu não vou falar muito nisso agora para chegar a conversar um pouco mais sobre a modelagem. Mas se você está interessado, a gente pode conversar depois. E com essa maneira de trabalhar, a gente consegue, por exemplo, informação de quais 10 mil índios. A gente sabe tudo sobre esses índios. O que é religião deles. A gente pergunta, você é católico? Você é anglicano? O que é a sua religião? Você é adventista? Quantos filhos você tem? Quando você fala a sua língua, ou você só fala inglês, que é na guiana inglesa? Você fala português também, que é lá uma área de fronteira? Você tem carro? Você tem bicicleta? Você tem motosserra? Tem umas 300 perguntas deste tipo que nós fazem. Então, fazendo dessa forma, dá para fazer comparações a várias escalas. A gente pode, por exemplo, a gente coletar em dados no Brasil, na Raposa Serra do Sol. Então, dá para comparar o que é que acontece no Brasil, na Raposa Serra do Sol, na área Macuxi, na Guiana. E como é que as políticas públicas do Brasil, é o que é a influência que isso tem com relação aos povos indígenas, comparado com as políticas públicas da guiana inglesa. Então, na forma que a gente está construindo o nosso base de dados, dá para fazer esse tipo de comparação. E também dá para fazer do ponto de vista ecológico, que a gente consegue os mesmos tipos de informação. Dá para comparar a uma escala do transecto, que é uma escala bem menor, uma área de 4 km, ou na escala de comparar floresta com savana. Então, dá para fazer tudo isso. E a gente já publicar vários trabalhos. Os dados biológicos, que tem muita pessoa trabalhando, a gente consegue um enorme número de informação sobre tudo. Mas eu não vou falar muito sobre isso agora. E incluindo, por exemplo, o número de animais abatidos. A gente consegue muita informação sobre isso. e incluindo também as áreas onde os animais estão sendo abatidos. Estes pontos, cada cura é uma espécie que está sendo abatida. E a gente consegue mapear tudo isso. Para criar planos de manejo, planos de vida. A gente consegue, por causa que temos uma base enorme de informações para poder fazer esse trabalho. A gente só consegue isso porque estamos trabalhando em conjunto com os povos indígenas. Agora, vou falar um pouco, vou mudar a direção um pouco, para começar a preparar como a gente usa esse tipo de informação para criar modelos. Modelos para fazer projeções para o futuro. Como vai ser o nosso futuro nessas áreas daqui uns 250 anos. A gente usa um sistema que a gente chama de sistema socioecológico. Onde nós liga a visão que nós temos desse sistema a que tudo é ligado. Não existe uma coisa só, separada das outras. Existem várias coisas, alimentos. Existe a vida da pessoa. Existe uma ata lá fora. Então, a ligação, existe mato, existe floresta. Isso está ligado. Essa ligação, esse tipo de sistema, esse tipo de visão, ficou famoso com o trabalho de Elinor Ostrom, que ganhou o prêmio Nobel para o trabalho dela. Para ela, a descrição que ela dá desse sistema é que existe gente aí fora que está usando algumas unidades de recurso e tem um sistema de governança e tem um sistema de recurso e tudo isso tem interações. Mudando um pedaço de alguma coisa muda tudo. Então, essa é a forma que nós estamos tentando entender esse sistema. Mas, antes de falar muito sobre aquilo, eu quero explicar um pouco sobre o modelagem. a forma de modelagem que existe e que nós temos usado até esse ponto para entender esses sistemas do homem ambiente. Eu acredito que a maioria de vocês vão entender esse modelo aqui, que é o que a gente chama o Harvesting Model. A forma de modelagem que ficou famosa por um grupo, uma dupla de homens chamado Robinson e Redford, que começou a apontar que quando você caça muito de uma espécie, vai ter um impacto no ambiente e outras espécies podem aumentar ou podem declinar dependendo do meio físico onde existem. Isto é um modelo simples e um modelo ecológico. Este modelo ainda está sendo multizado, de uma forma geral, na Amazônia e no mundo inteiro. Existem também modelos bioeconômicos. Existe o mundo social, existe um recurso, o pessoal está usando este recurso e este recurso está passando alguns alimentos para as pessoas. Neste caso, vai ser a carne com uma anta, um cara que consegue caçar uma anta, passa para o homem. Isto é um tipo de modelo que nós estamos usando. Há um modelo mais complexo, com vários alimentos. Existem instituições, a gente pode pensar no S&P, no nosso caso. Existe o gerente do recurso, pode ser o analista. Existe aquele que está usando o recurso e existem as espécies que estão lá fora e o meio físico. Estão caçando e estão dando o retorno da caça. Então, isto é o tipo de modelagem que nós estamos fazendo. E você pode perceber que é um pouco bem mais complexo que este aqui, que é o que é mais conhecido por enquanto. Isto aqui é o nosso mundo, o nosso modelo, os alimentos do nosso modelo. Existem pessoas, neste caso vai ter alterações demográficas, a população pode crescer em uma área indígena, ela pode até cair a população humana quando o pessoal sai para ir para a cidade. O pessoal está abandonando as suas áreas e todo mundo está indo para a cidade. Mas, neste caso, se aumenta, aumentando a população humana, vai ter que ter uma expansão agrícola. Eles vão ter que abrir mais roças. Vão ter que aumentar as roças deles para conseguir comida suficiente para eles. Aumentando as roças, vai ter um impacto na vegetação. Vai ter uma mudança na cobertura vegetal. Vão criar mais lavrado e mais roças. A mata vai começar a desaparecer. Um declínio na floresta vai ter um impacto nas populações dos animais. Vai fazer, vai criar fragmentação nas florestas. Sem floresta não tem primatas. Sem primatas não tem primatas para caçar. Sem caça dos primatas vai ter menos comida. Tendo menos carne, eles vão ter que criar mais roças para conseguir as calorias necessárias para a vida deles. Então, como vocês estão vendo, tudo isso está ligado. Tudo isso é uma influência. Você não consegue mudar um alimento e não mudar os outros. Isto é uma coisa dessa forma de entender. Mudando uma coisa, muda tudo. Muda tudo. Não tem como mudar. Então, isto é o que a gente chama de um sistema com feedbacks. Não só muda em uma direção só, mas muda ao mesmo tempo em várias direções. Isso, algumas vezes, cria o que a gente chama de surpresas. A gente não sabe onde aquele sistema vai parar. Por causa que existe aquela complexidade de ligações. E a modelagem ajuda para entender como que este sistema pode mudar durante o tempo. Para dar um exemplo, a gente usa o que a gente chama de Agent Based Modeling ou Celular Automata para entender como este sistema funciona. Temos regras. As regras no sistema, no modelagem, vêm dos dados que a gente colocou no campo. Então, estão baseados na realidade daquela região. Elas não são dados selecionados ao caso. Estão baseados naquela realidade. E isto são os gentes que existem no sistema e eles vão tomar decisões. As decisões deles vão ser baseadas no que eles estão percebendo do meio ambiente deles. Do ambiente onde eles moram. Para dar um exemplo, a população está aumentando e uma pessoa começa a perceber que a caça está ficando mais difícil de conseguir caça. Ou resolve que ele vai cultivar mais. Isto no modelo. Este cara parou de caçar e começa a abrir mais roça, aumentar a roça dele. Outra pessoa também percebe que ele está mudando a forma de conseguir alimentação e ele resolve que ele também vai começar a cultivar mais. Então, isto está incluído no modelo. Isto está incluído no modelo. A base do nosso modelo é a nutriação, a calorias. Isto é o que está empurrando, levando para a frente o sistema. Para sobreviver, nós todos temos que conseguir um número de calorias por dia. As nossas calorias, a forma que estamos usando as calorias, é baseada nos dados do FAO. Então, para sobreviver, uma pessoa, no mínimo, precisa de 10 M de calorias por dia. Povos indígenas. Tendo mais que isso, você está num mundo de fartura. Você está conseguindo não só sobreviver, mas ficar gordo, ter mais filhos, fazer tudo isso. Uma certa proporção das calorias tem que vir de animal, de carne mesmo. A outra pode ser da vegetação. Agora, imagina um mundo, ou um tempo nesse sistema, onde o pessoal não está conseguindo calorias suficientes. O que isso significa? Eles não estão conseguindo sobreviver nessa área por causa que têm uma falta de comida. E aí, de onde vai vir aquela comida? Ou eles têm que plantar mais, ou eles têm que sair dali, daquele lugar, procurar outro lugar e ir para a cidade. Ou têm que conseguir a alimentação de outra fonte. No caso, muitas vezes, é o governo que ajuda o povo em geral. Tipo, passar uma cesta básica ou uma bolsa de algum tipo. Então, isso está incluído também na nossa modelagem. O que acontece quando o governo entra e ajuda um pouco, mas não muito? Ajuda um pouco, mas não muito. O que acontece quando ajuda muito? Então, essas coisas estão incluídas nos nossos modelos. Para vocês que são biólogos, temos dez espécies dentro do modelo. Dez espécies. São as espécies mais caçadas. No caso da Guiana, estas dez espécies estão representando 82%, 83% dos animais abatidos e a carne que eles estão conseguindo. Então, a maioria da carne que eles conseguem vem dessas espécies. No modelo, estão incluídos todos os alimentos da biologia destes animais. Todos os alimentos. A reprodução. Quanto tempo demora uma anta durante a gravidez dela antes de um filhote? O que é o tamanho da área de vida dessa anta? E também está incluído o que é a área que vai dispersar o filhote uma vez que vira adulto. Então, tudo isso está incluído no modelo. Tudo a biologia que a gente conhece. Também no modelo, temos uma parte histórica. Como foram as mudanças na cobertura vegetal nessa área durante os últimos 20 anos. Na guiana inglesa, temos três pontos no tempo onde a gente consegue informações sobre a cobertura vegetal naquela área. Então, como que estas mudanças vão ter uma influência nos animais, no povo, tudo isso? Então, se a gente começa a pensar, já que temos todas essas informações, vamos fazer uma simulação, uma projeção para o futuro. Como que vai ser o futuro nessa área quando isto tudo está girando e interagindo? Primeiro, a área que eu vou falar, a área que estamos fazendo a projeção, é uma área de cento e oitenta e poucos mil hectares. É uma área grande. É de quase duas vezes o tamanho da estação arqueológica do Maracá. Nesta área, temos a área com caça, onde existe caça, a área onde não tem caça. Temos roças e temos um buffer de dez quilômetros para chegar perto do que acontece no Brasil com relação aos buffers que a gente pode ter à roda das unidades de conservação. No que eu vou apresentar, o pixel significa 30 hectares, mas no modelo um pixel é 5 hectares. E por que é 5 hectares? 5 hectares é a área de vida de uma cutia, um animal de menor escala no nosso sistema. Então, estamos baseando os nossos alimentos na realidade. Nós não estamos chutando. Está tudo baseado na realidade dessa área e dos animais. A nossa simulação, a projeção é por 250 anos na futura. Como vai ser essa área em 250 anos? Outra coisa é que a gente não faz em só uma simulação. A gente faz em 20. Então, por cada ponto, temos 20 simulações. E por quê? Que no sistema complexo, o que acontece uma vez nem sempre vai acontecer na segunda vez que você vai fazer aquela simulação. Por causa que o sistema é complexo, tem muitos alimentos, nem sempre vai na mesma direção. Ela pode ir em outro caminho. As interações podem mudar. Então, é por isso que a gente faz em 20 e não só uma. Para entender aquela variança que pode ser uma possibilidade. Isso aqui é o nosso mundo. Isto é só uma figura só para vocês entenderem como funciona o modelo. Temos uma área aqui. O verde, a floresta. Aqui é a área aberta, lavrado. O azul e o branco. Aqui é tudo ocupado para animais. Cada pixel está ocupado para aquelas 10 espécies. Tudo baseado na área de vida. Existe dispersão. Onde as áreas estão abertas, os animais podem sair daqui e entrar naquela área. Quando o animal é caçado, a aldeia é aqui, o pessoal, o caçador sai para caçar, mata um animal e ele volta para a sua área. Se no pixel tem um animal de grande porte e tem um animal pequeno, o caçador sempre vai pegar o animal maior. Ele nunca pega o animal menor e ele volta para casa. Aqui em cima, nesse panal, tem a população dos animais, das 10 espécies. Aqui embaixo, as calorias que estão conseguindo, os caçadores. Aqui é a distância que está caminhando. Aqui é o tamanho da população humana. E aqui é o retorno que eles conseguem de carne dos animais. O pessoal começa a crescer, a população, eles estão desmatando a área. Você vê que a área está aumentando, desmatamento, roças estão aumentando. O número de animais está caindo. Eu vou chegar um pouco atrás. Se você vê aqui, o tempo passa. A população dos animais está a um nível reservável. Está com 50 anos aqui. A população, 50 anos, a população dos animais ainda não quer ir. Estão numa base normal. Aí, com 60 anos, passando, as populações dos animais começam a caer. A caça já está aumentando muito. A distância que o pessoal tem de caminhar, antes era um quilômetro, agora está caminhando quase oito, nove quilômetros para conseguir o mesmo número de caça. A população humana, por 40, 50 anos, não cresceu muito. Chegando a quase 60 anos, ela começa a aumentar muito. E as calorias que estão conseguindo estão caindo. Mesmo com o mesmo número de animais. O importante aqui é que mesmo... Eu sei que estou indo muito rápido, mas espero que nas perguntas. Mesmo que os animais desaparecem no modelo e começam a aparecer de novo. Eles entram e desaparecem. Estão reproduzindo. Com relação à floresta nessas áreas, com floresta primária, com a passagem do tempo dentro da área, a floresta, a cobertura de floresta vai diminuindo. Por quê? Porque o pessoal está abrindo mais roças, mais pessoas, mais roças. Abrindo mais espaço, mais na floresta. Agora, vamos falar um pouco... Eu sei que passou aquela parte um pouco rápido, mas eu queria chegar nesse ponto aqui que acho mais interessante para vocês pensarem nisso, como povo que trabalha com manejo e políticas públicas. Agora, vamos pensar nesse assunto de políticas públicas, com relação a esse sistema. Então, eu vou falar sobre a simulação por 200 ou 250 anos. Eu já falo que há 20 simulações. E esses pontos aqui explicam um pouco as figuras que eu vou apresentar agora. As barras estão incluindo 75% de variação nas 20 simulações. Eu não vou explicar mais disso por enquanto. Vamos agora olhar aqui. O que é que acontece quando você vai desmatar a área ou lá dessa área indígena? Se 100% da área lá fora da área indígena está coberto pela floresta, não foi desmatado, essa área aqui pode sustentar... Ela é autossustentável. Ela pode sustentar 20 famílias. Ela consegue sustentar 20 famílias com relação às roças, as roças deles e a caça. Essa área, se mata lá fora, a cobertura de mata lá fora é 100%, essa área consegue... Desculpa, estou errado. Se é 0% desmatado lá fora, essa área consegue sustentar 50 famílias. Uma vez que você vai desmatar 25% da área lá fora, 25% da área lá fora, o número de pessoas que pode ser sustentado só para os recursos da área vai cair para 40. Desmatado 50%, cai para aqui. Desmatando 100%, então, o nível de população que pode ser sustentado é 20 famílias. Teve uma queda enorme. Dentro da área não mudou nada. As coisas continuam normalmente. O que mudou no sistema foi o desmatamento lá fora. Desmatando 100% da área lá fora, como aqui, vai ter uma queda enorme na sustentabilidade do ambiente ali para sustentar pulvo. Pulvo. Não estou falando de animais. Gente mesmo. Vai ter uma queda enorme. E a floresta? O que é que acontece com a floresta dentro da área, quando você está desmatando lá fora da área? Se não existe desmatamento lá fora, 95% da área lá dentro tem mata. Se você vai desmatar 100% lá fora, vai ter um aumento na floresta lá dentro. Tá? Vai ter um aumento na floresta lá dentro. O que é que isso significa? Desmatando lá fora, vai aumentar a floresta lá dentro. Por que isso? Isto é uma surpresa. A gente esperava que quem ia desmatar lá fora, vai desmatar lá dentro. Mas não. É o inverso disso. O que é interessante também, do ponto de vista, se você é ecólogo, é que o sistema fica mais variável. Lembre-se que tem 20 simulações. Ela não é tão compacta como aqui e aqui. Ela começa a separação. Isto significa que ela pode chegar a quase 100% de floresta lá dentro, com a área desmatada lá fora. Ou pode cair por menos de 95%. O sistema começa a ter mais variação, mais sem controle. e com o número de famílias. Ah, desculpa. O que é que acontece com a população dos animais? A população dos animais está lá em cima quando a floresta fora não está desmatada. Os animais chegam a 38 mil. Mas quando está desmatada lá fora, ela cai para quase zero. Então, se o impacto... Desculpa, não zero, para uns 20 mil. Então, desmatando lá fora, mesmo que as florestas continuem dentro da área protegida, no nosso caso, a área indígena, o número de animais vai cair muito. O número de animais cai dentro da área só por causa que a área lá fora foi desmatada. E a área perto das comunidades, aquelas áreas de caça intensivo? Não muda muito. Ela continua sendo o mesmo número, mais ou menos 10 mil. O que muda que tem o interesse do SMBIU é isso aqui. É a área sem caça. Essas áreas sem caça, que são as áreas mais distantes da aldeia, onde o povo não vai caçar, que significa uma área de proteção integral, os animais aí caem muito com a área lá fora desmatada. Isto não era esperado. A gente esperava que os animais iam caí perto da comunidade, mas não. Os mais longe em que caem. E a gente criaram também o que a gente chama de espécies vulneráveis. Isto são espécies quando 70% da população daquela espécie desaparece. A espécie fica como uma espécie vulnerável. Quando 100%, 0% da área lá fora é desmatada, só quatro espécies acontece essa queda de 70%. Por causa da caça dos índios, de uma forma geral. Mas quando a mata lá fora é tudo desmatado, depois de 250 anos, o número dos animais vulneráveis aumenta muito. Mesmo dentro da área. Eu estou falando dentro da área, não lá fora. O interessante é que quando você muda a saúde do povo lá dentro, não muda muito o sistema. Isso foi uma surpresa para a gente. A gente acha que quando você melhora a saúde dos povos dentro dessas áreas, a população vai aumentar muito. Mas, nesse caso, não. Com a mortalidade de crianças dentro da área a 30%, o número de famílias que pode ser sustentado é umas 45 famílias. Se ela cai para 20%, não muda muito. Caindo para 10%, significa que 10% das crianças que nascem ali, vão morrer, também não muda muito. Então, isto significa que mudando a mortalidade de crianças, de alguma forma, não muda muito a capacidade daquela área de sustentar mais pessoas. Isso aí é interessante. Por quê? Por que isso acontece? Nós todos sempre achávamos que mudando a saúde do povo, mudando a taxa de mortalidade de crianças, ia criar mais problemas. Mas, aqui, mostra que não. O que a gente acha... Lembra que isto é 250 anos no futuro. O que a gente acha é que o povo, os índios, nesse caso, ou seja Rebrinho ou seja quem, eles são muito perceptivos e mudam muito rápido quando a taxa de mortalidade de crianças está mudando. O que isso significa? Quando tem muita mortalidade, o povo, um casal, vai ter uns 10 filhos. Quando a taxa de mortalidade cai muito, eles vão ter dois filhos. Isto acontece muito rápido no modelo. Não é coisa que demora. Isto significa que eles estão aprendendo de uma forma muito rápido a controlar a sua população. E mudando essa taxa de 30%, 20%, 10%, também não muda muito a cobertura da floresta na área. Não tem impacto nenhum no modelo. E não tem impacto nenhum no número dos animais, seja perto da aldeia ou longe. E não muda muito também a cobertura vegetal. Então, essa coisa tomográfica de população humana, mudando ela um pouco para cá ou para lá, não muda muito nenhum dos outros alimentos. E agora, vamos pensar nas bolsas de famílias, bolsa de maternidade, esse tipo de coisa. O que é a influência de uma cesta básica, de uma forma ou outra, nessas unidades, nessas áreas indígenas? O que é que acontece quando você vai ajudar o povo nessas unidades com comida ou com recurso que vem de fora da área para dentro da área? Se não entra nada de fora, se o sistema é autossustentável, tudo o que o povo precisa, eles estão coletando a sua área. Aquela área consegue sustentar 50 famílias. Se você ajuda uma vez por ano, um mês por ano, vai aumentar o número de famílias que podem ser sustentadas para quase 80. Se durante o ano, cada mês, você passa um recurso para ir, vai aumentar para 250 famílias. Esse sistema não é um sistema autossustentável. já não é mais um sistema que o pessoal está sustentando do recurso que existe naquela área. Eles estão precisando do recurso que vem de lá de fora. Se esse sistema é autossustentável, só tem uma capacidade de carga de 50 famílias. Mas, se cada mês eles têm um recurso que entra de fora, uma cesta básica, vai aumentar o tamanho da população para 250 famílias, mais de 1.200 pessoas nesse caso. Então, se você aumentou muito a população com aquele recurso que está entrando de fora, o que é a influência desse recurso na floresta, da cobertura florestal? Eu quero apontar duas coisas para vocês. Primeiro, a floresta nunca cai para menos de 80%, no nosso caso. Isto significa que, mesmo que tenha influência de fora, os índios, no nosso caso, conseguem dar continuidade à maior parte das florestas na área. Agora, o que acontece? Se você ajuda uma vez, a cobertura vegetal da floresta primária vai cair até aqui. Com o nove mês da ajuda, ela não muda muito. Mas, quando chega o nove mês do recurso de fora, ela cai muito. E a floresta, a cobertura vegetal, por causa desta ajuda de fora, também cai muito. Então, o que isso significa? Uma bolsa de família, bolsa de maternidade, este tipo de coisa, a cesta básica para essas áreas, vai mudar a cobertura vegetal se ela não está ligada a nenhuma influência social. Eu falo isto por causa que a Bolsa Família está ligada à educação. Para conseguir a Bolsa, as crianças têm que ir para a escola. Mas, no modelo, não tem nenhuma ligação à educação. É só uma ajuda, uma cesta básica, sem ligação nenhuma. Isto, temos que pensar que tem que ser homenageado de alguma forma. E, com relação ao número de animais, se você tem esta ajuda que vem de fora, o número de animais cai rapidamente. Ela cai de 40 mil para 20 mil só ajudando uma vez no ano. Ela cai ainda mais rápido. E, neste caso aí, olha aqui. Ela quase está chegando a zero. Uma vez que tem esta ajuda por dois meses. Neste caso aqui, cortou o mês 12. Então, no nosso sistema, o que muda mais lá dentro é a cesta básica. A cesta básica vai mudar muito. E o número de espécies vulneráveis aumenta muito com a cesta básica. Então, ajudando com o recurso de lá fora, não está diminuindo a caça lá dentro. A caça continua ao mesmo nível. Então, ela não muda por causa deste recurso que está entrando de fora. E esta coisa cultural, a religião dos índios. Se os índios, todos eles estão seguindo a sua religião, essa área consegue sustentar umas 18 famílias. Por quê? Que existem regras na religião deles, o que a gente chama de tabus. Tabus para várias espécies. E tem áreas sagradas. Então, mudando esse sistema, vamos dizer agora que entra missionários de alguma religião. Católicos, anglicanos, atlantistas, alguma coisa. E agora, só 75% dos povos indígenas nessa área acreditam na sua religião. 25% já não acreditam mais. Eles começam a caçar, aumenta a caça. E o sustento dessa área aumenta. Por causa que agora eles estão caçando tudo. 25% está caçando tudo. Se 50% acredita, se 25%, se ninguém mais acredita, a capacidade de sustento dessa área aumenta. Tem mais famílias. Por quê? Porque não existe regras nenhuma ligadas aos animais. Não existe mais. E aí pode aumentar a população humana. Estão caçando tudo agora. E não entrou nenhuma política pública ligada aos animais. Os religiosos não trazem políticas públicas ligadas aos animais. Quem traz isso é o Wilson Bill. Então, nessas áreas, aumenta o nível de caça para os animais. E os animais? Quando todo mundo acredita na sua religião, o número de animais está lá em cima. Quando ninguém mais acredita na sua religião, só acredita em alguma religião cristã, o número de animais está aqui embaixo. Então, só mudando a religião, muda muito o número de animais que existem dentro daquela mata. E como não entra, o SMB não está atuando nessas áreas indígenas, não estão entrando nenhumas regras para controlar isso. E como o número de espécies vulneráveis? Quando todo mundo acredita, estamos aqui. Chega a três espécies que chegam ao ponto vulnerável. Quando muda a religião e todo mundo não acredita mais, quatro espécies estão no perigo de extensão. Então, isso é um impacto forte. Temos que pensar como controlar esse tipo de coisa também. Até a cobertura vegetal muda. Quando todo mundo acredita, as florestas estão lá em cima. A cobertura da área floresta. Ela cai para 94%, 95%, quando todo mundo não acredita mais na sua religião. Lembra que falou que 90% ainda é a floresta. Então, há uma queda, mas a queda não cai abaixo de 90%. Mesmo que essa mudança de religião, eles estão à queda. Então, o que eu quero deixar com vocês, quando estamos só focados aqui nas áreas de proteção integral, estamos abandonando a grande parte destas florestas que existem na Amazônia e também estamos abandonando a biodiversidade que se encontra nestas florestas. Acho que para nós, com o pessoal que está interessado em conservação e biodiversidade, o grande desafio é como criar políticas públicas, como usar modelos assim para criar políticas públicas, para tentar evitar estes problemas daqui a uns 200 ou 250 anos. Essa futura que estamos vendo nos modelos que está baseado numa realidade e muitos dados coletados na guiana inglesa. Eu quero agradecer a vocês, desculpa de ir tão rápido. Então, se a gente consegue fazer isso, a área que a gente consegue ter um impacto aumenta para incluir todas as áreas indígenas mas uma área bem maior, focando só nas unidades de conservação integral. Aumenta muito. E eu quero agradecer ao pessoal que trabalhou com a gente e todos os índios que fazerem parte. Desculpa de ir rápido, mas já abro para perguntas agora. O canal Educa Chico